Opa! Chegamos, senhoras e senhores! E com uma super novidade. A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem porque agora nós temos o clube de membros do Link Podcast com muitas vantagens pra você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto, já imaginou? Vim acompanhar a live aqui dos nossos estúdios? É isso mesmo, gente! Quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus! Você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E pra ter tudo isso é só clicar aqui, embaixo do vídeo, no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do Link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome do entretenimento da família brasileira. Você tá esperando o quê? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem pra te oferecer. Mais uma pra conta, mais uma pro nosso Link Podcast. Nossa entrevista com o Eliminado da Semana, Thomas! Eliminado não, aliviado da semana. Pois é, né? Eu acho que poucas vezes em reality show eu vi alguém com tanta vontade de cair fora como você. Fiz depois que saiu, né? Pô, você tava certo quando você perguntou pro Tiago. E aí, Tiago, vai quebrar as coisas? Já quebrou, quebrou vaso no soco, não sei se apareceu. Esse menino é um descontrolado. E vambora, tô feliz, tô alegre, sou uma nova pessoa, dá pra ver, né? Bom, vamos começar lá no início, antes de entrar na Fazenda, né? Como foi essa história desse convite? Você já era pra ter entrado antes, não era? Como foi? Era pra eu ter entrado em 2020, só que por conta de uma assessora que a gente tava rescindindo o contrato e tal, ela meio que me tirou. Aí apareceu o convite da ilha, eu fui pra ilha 2021, e aí não deu tempo. Porque a ilha acaba, quando acaba a ilha, já estão no pré-confinamento da Fazenda. Então eu já praticamente tinha certeza que eu ia esse ano, já tava pronto, já preparado. Você imagina... Não, 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 eu não imaginava. Você imaginaria que isso ia... Olha, quando você começou a se envolver no Grupo A daquela forma, eu falei, nossa, ele tá indo por um caminho tão errado. É, e a Tati falou a mesma coisa. Você tá indo... Eu sinto que você não tá no lugar certo, abre seu olho. E eu ficava pensando, lá dentro, no começo, eu ficava pensando, eu falava, pô, é mais forte, sabe? Mas você começa a ver de fora, eu comecei a ver depois que eu saí do Grupo A, eu comecei a ver de fora. Aí você começa a enxergar a sujeira que é horrível, ridículo. Ridículo, cada um. Em qual momento ali você entendeu que aquele grupo não era pra você? Porque você fez uma mudança de chave muito louca, né? De repente você tava com eles, de repente ali você já não tava mais, né? Foi... Eu já tinha tido sinais antes, mas eu não tinha me atentado porque... Quais? Não, sinais de uma intriguinha, de uma palavrinha, coisa pequena, mas eu não me atentei. Foi numa dinâmica do Resta 1, quando tinha eu, acho que a Bia, Moranguinho e a Rose. E aí o Lucas me salvou e todo mundo do grupo ficou tipo, por que você fez isso? Aí eu virei pra ele e falei, por que que vocês tão perguntando por que que ele fez isso? Tipo, não é o certo me salvar? Eu não sou do grupo? E aí ali eu vi que eu ia sobrar. E aí vi que por um erro do Lucas, ele me salvou. E ali eu senti já que não tava tudo bem. E aí o pessoal foi numa casinha, na conversa da casinha da árvore, já veio o Petra e a Bia me atacar. Eu já fiquei meio assim, recorri pra Tati. Pra Kerline até na época, só que eram pessoas do outro grupo. Ali foi o primeiro sinal que eu tive ali de pensar. Falei, caramba, eu não pensava em ir pro grupo B. Eu pensava em pelo menos me anular, ficar sozinho. Mas aí o grupo B me acolheu. E no grupo A, qual foi o momento que você entendeu assim, eu não posso mais ficar aqui? Por exemplo, você percebeu que o comportamento do pessoal, por exemplo, da Deolane. Sim, com certeza. No dia da Hora do Faro, que a Rose participou. Eu acho que, não sei se foi só nesse dia, não sei se foi anos ou depois, mas teve uma hora que a gente tava conversando no Mirante. E aí eu falei, pô gente, a gente tem que combinar voto, mas tem gente que quer votar com o coração. Tem gente que ainda... Ela, você acha que tá escrito idiota na minha cara? Eu acho você podre, seu jogo é podre. Falei, caramba. Eu nem respondi, igual eu falo, preguiça. Porque se eu vou responder, ela levanta a voz e começa a falar sozinha. Então, vira um monólogo dela e eu prefiro não ouvir, prefiro deixar ela falar sozinha. Ali eu descobri e depois, na Hora do Faro com a Rose, eu vi que ela me deu umas plaquinhas, não sei o quê. E ali eu já percebi que eu já não tava mais no grupo A. Bom, vamos então. Thiago Ramos. Descontrolado. Maluco. Maluco. Vou nem zoar porque vai que é algum problema, assim, alguma coisa. Muitas vezes ele falou ali que ele precisava ir pra Fazenda pra mudar a imagem dele. Pior, né? Mudou pra pior. Conseguiu. Parabéns. Quis dizer que todo mundo tava certo. Quis mudar a imagem pra pior. Talvez a Fazenda não seja o melhor lugar pra você mudar a imagem. Com certeza. Então, mais uma vez, eu já disse na Hora do Faro, Neymar, cuidado com a sua mãe, cuida dela, não deixa chegar perto desse maluco, agora você já sabe. Às vezes a gente dá uma encobertada nas situações porque gosta da pessoa, mas agora tá explícito pra todo o Brasil quem é esse ser humano. Deolane. Uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa ruim. Ruim. Uma pessoa que não tem... Má. Não tem um pingo de empatia no coração. Não consegue se colocar um pouco no lugar do outro. Faz a maldade com força e com vontade de machucar mesmo. Nunca vi. Nunca vi um ser humano desse. Ainda faltam palavras pra descrevê-la. Pétala. Falsa. Falsa. É aquela frase lá que apareceu na dinâmica. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Como que vocês conseguiam entender o que ela falava ali? Meu, é... Porque ela tem uma dicção horrível. Não, não só a dicção, como o caráter, como várias outras coisas. É horrível nela. Ridícula, ridícula. Ridícula. É uma pessoa que tenta falar manso pra tentar passar uma imagem de boazinha, mas... É aquele negócio. Tirou a máscara, você vai ver que... Meu amor de Deus. Nossa. Até porque aqui fora o lance pra falar tá bem esquisito, né? Nossa, e é o normal, né? É o que ela tá buscando. Ela vai colher o que ela tá plantando. Cada um vai colher aquilo que tá plantando. Lucas... Lucas Carrossel, Lucas Carrossel, Lucas Carrossel. Lucas, desde o Carrossel, sempre foi essa pessoa. Sempre. Nunca me dei bem com ele. Por exemplo... Jura? Desde o Carrossel a gente nunca se deu bem. Por quê? O que ele já fazia lá? Então, ele sempre foi essa pessoa mau caráter. Sempre... Puta, é que a gente era criança. Então, tipo, a minha mãe sabe descrever melhor. Porque as mães observavam a gente. Então, o exemplo que eu dei no faro, que eu dei no selfie... Não, dei no selfie não. Eu dei lá dentro. Ele era aquela pessoa que se a gente tava sentado numa mesa... Eu sempre fui muito verdadeiro. Então, ele era aquela pessoa que ia me dar um chute por baixo da perna que ninguém ia ver. Por baixo da mesa que ninguém ia ver. E eu era o cara que ia e revidava. E eu que tomava a culpa sempre. Então, ele sempre foi esse cara articuloso, assim, sabe? Ruim. Nossa, pesado isso. Pesado, pesado. Mas eu já esperava isso dele. Eu sabia que ele ia se queimar. Eu sabia. Ele podia ter mandado... Ter mantido um personagem no começo. Usar palavras bonitas. Cozinheiro. Cozinheiro. O pessoal achar legal alguma coisinha. Mas, igual, a Deolane também já tá de saco cheio dele. E ele é a pessoa que mais puxa o saco dela lá dentro. Eu coloquei lá no faro. Baba-ovo número um. E na hora que ele bater na roça, ele cai fora. Com certeza. Por isso que eu tava com medo dele cair na mesma roça que eu. Eu falei, é minha vez, essa vez, é minha vez. Ai, por favor, Brasil. Agora, Moranguinho. Moranguinho, eu acho mascarada. Acho que a máscara dela ainda vai cair. Pô, eu não vejo ela como uma pessoa má. Assim como o resto. Mas... Influenciar. Más companhias corrompem os bons costumes. Já dizia a Bíblia, né? Então, as pessoas vão acabar... Só de ouvir ela fazendo uma piada que é da Deolane. Tipo, esses dias a gente tava lá no quarto. E ela conversando comigo com o Irã Cababi. Ela... Errei, fui moleque. Eu falei, nossa, para. Para de usar. Tá pegando. As pessoas vão pegando as coisas de quem tá perto. Tem uma frase que fala que a gente é mais parecido. Com as três pessoas que a gente mais anda. A gente acaba ficando parecido com essas pessoas. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado. E ela tá indo por esse caminho. Jura? Existe isso? Isso, assim, a gente... Com três pessoas que a gente mais anda? São três ou cinco pessoas. Das pessoas que a gente mais se relaciona, a gente acaba absorvendo coisas dessas pessoas. E a gente... Quando você anda sozinho? Hã? E quando anda sozinho? Não anda sozinho. Ninguém... O homem não tem visão. Ah, eu gosto de andar sozinho, sabe? Você tá comigo aqui agora? Pode beijar? Não, minha namorada não deixa. Ó, falando em namorada, é isso que eu quero saber. E aí, bicho? Rolou muito legal lá dentro você e a Tati, né? Foi muito sincero, muito verdadeiro e natural. Então, foi algo inesperado. Foi algo nada planejado. Foi inesperado e assim que é gostoso de viver, né? Quando a gente menos espera, parece um amor. Você tava pronto pra isso ou não? Ou você não queria? Não, não tava pronto. Na minha estratégia de jogo era não me relacionar. Porque o foco é o jogo. Só que tem algo maior do que o jogo que me tirou o foco. Que pra mim é mais do que um milhão e meio, mais qualquer coisa e tenho cabelo azul. E fala, eu ouvi hoje que vocês vão ficar juntos, enfim, tal. Vai rolar mesmo ou não? Com certeza. Vai rolar amorzinho? Com certeza. É meu grude. Eu não queria soltar. Eu abracei ela lá no faro. Você ficou muito mal quando ela foi eliminada, que ela não voltou, né? Se eu pudesse, eu entrava lá na fazenda, tipo, falava, bicho, vem cá, para. Tipo, é só um jogo daqui a um dia que você tá aí fora. Não, e a pessoa sai. Um dia depois, parece que faz um ano que você não vê a pessoa. Você fala, pô, mas tava ontem comigo. Mas parece que faz tempos. Por exemplo, eu saí ontem. Realmente parece que foi ontem que eu estive com o Chay, que eu tava lá na casa. Agora, quando você tá lá dentro, o ontem parece quatro, cinco dias atrás. É bizarro. E aí eu senti muito isso. E aí eu falei, pô, ainda tem uma semana pela frente, até quinta-feira, se eu sair, meu medo era não sair. Mas eu peguei uma raiva da Pétala quando você tava chorando lá, que você ficou mal por causa da saída da Tati, enfim. Meu, ela entrou lá, te enfiou o dedo na cara. Por que ela teve aquela atitude, hein? Ah, porque ela é isso. Ela tá tirando a máscara dela. As pessoas tão vendo. Ela é isso. Você sabe o que eu comecei a achar que ela tava afim de você? A Tati tinha falado algo parecido, assim. Tipo, é inveja. Às vezes não por causa de mim, mas da felicidade. A felicidade incomoda. E eu tava muito feliz com a Tati. Muito, muito. Ainda tô, né? É, isso que eu ia falar, né? Você ainda tá, né? Olha, eu só quero dizer o seguinte. A gente tá aqui falando com o Thomas, mas a Tati tá aqui, entendeu? Ela tá ali no canto, assim. Você acha que casa, Adão? Ah, já casou, né? Já casou. Deu certo. Já... Mas você pediria ela em casamento ou não? Calma, calma. A gente se conhece há um mês, mas... Sim, olhando lá pra frente, sim. É. E você aceita, não? Uau, só não precisa aparecer, só responde. Sim, a gente vai, né? E passo a passo, e pelo andar da carruagem, a gente namora pra casar, né? Eu só namoro com a intenção de um dia me casar. Tô ansiosa pra chegar esse dia aí, hein, gatinho? Ô, Clarice, a Tati tá parecendo a voz, né? A voz invisível, né? Invisível. A minha voz invisível lá no podcast, a Tati, a voz invisível do Thomas. Você voltaria pra algum reality show? Bom, só se fosse Power Cup, porque aí eu ia com a minha gata. Mas eu acho que outro eu não iria, não. Já deu, já. Porque você já participou da ilha, quer dizer? Então, pra você, a questão do confinamento ia rolar de uma outra forma, mas é que a Fazenda é tenso, cara. Sim, sim. Não, mas eu queria entrar na Fazenda por ser um reality 24 horas. E as pessoas aqui fora sempre tiveram uma imagem distorcida minha, de uma coisa que eu não sou. E eu sabia que... Por exemplo, por que você não é? Não, o pessoal sempre... Não, me acha maldoso nas coisas, me acha falso em muitas coisas que eu faço. Por exemplo, eu tenho muito essa oscilação... Lá no OnlyFans não tem nada falso, né? Não. E é tudo verdadeiro? Eu tenho uma oscilação muito grande, tipo, eu tô na igreja, eu tô bebendo, aí eu tô... Mas eu não consigo mentir, eu não consigo ser hipócrita. Se eu tô sendo aquilo, eu tô sendo aquilo. Igual quando eu entrei no programa. Eu entrei no programa, a primeira festa, eu falei, não bebo, não vou beber. A segunda festa, eu tava bebendo, e aquela era a minha verdade, eu não tava fingindo. Aí eu parei de falar de uma coisa e comecei a viver aquilo que eu tava vivendo. O relógio tava afim, né? Você fez site adulto, você vai continuar ou vai parar? Não, já parei, já. Já parei há um tempo. Mas você não quer mais? Não, não, tá de boa. Não foi uma história que te fez bem? Não, o que fez bem foi o dinheiro, né? Mas também já foi tudo embora. A gente trabalha, não segue mais. O que mais? O que mais que eu posso perguntar pra Tati ou pra Thomas? Tem gente aí pra gravar? É? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, olha, queridão, parabéns. Eu acho que a sua passagem foi bem interessante. Eu acho que sair foi a melhor opção pra você. Porque, olha, não que você não seja forte, mas o jeito que está essa história lá dentro, acho que a melhor coisa foi você pegar realmente o caminho da rosa. É que nem o Faro falou, ele falou, você era muito bonzinho pra estar lá. E não dá. Agora, se você é uma pessoa ruim, aí você bate de frente, aí você vai fazer, vai pagar com a mesma moeda. E a mesma moeda tá sendo muito cara. Tá sendo muito pesada. Bom, essa foi a nossa entrevista de hoje com esse cara incrível que eu torcia também pra que estivesse junto lá, enfim. mas infelizmente não chegou ao final melhor. Chegou ao final porque quis também, né? Graças a Deus. E vocês vão acompanhar tudo aqui no Link Podcast. Um beijo pra vocês e até já. É nóis, valeu! Opa! Chegamos, senhoras e senhores. E com uma super novidade. A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem porque agora nós temos o clube de membros do Link Podcast com muitas vantagens pra você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. agora mudando de assunto. Já imaginou? Vem acompanhar a live aqui dos nossos estúdios. É isso mesmo, gente! Quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus! Ó, você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E pra ter tudo isso é só clicar aqui, ó, embaixo do vídeo no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do Link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome do entretenimento da família brasileira. Você tá esperando o quê? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem pra te oferecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri